Olá pessoas, eu sou a Raul, eu sou a Gabriela, e você querendo ou não, esse mais um vídeo já vai, tchau. Então galera, vocês gostam muito de começar a vídeo do Imundo Azul, cara, toda vez que a gente traz é sucesso, vocês gostam pra caralho, a gente ama também, é muito foda. E qual é o seguinte, mas é o Jardim de Bel? SMzinho MK, Rage, essa mulher é um deus, não dá pra vencer. Vamos lá? Link na descrição do vídeo, beleza? SMzinho. Tchau, tchau. Filha da puta, rapaz, é pagamu, não é pra pegar enxada não, porra. Vai pra de terreno, filho de rapariga, velho. Entendeu? Porra, eu não sei fazer essa porra, negócio de voadora. Eu não consigo chegar, porra. A mulher é doida, a mulher é careca. A mulher bota pra fuder, ela tem poder, ela joga meteoro, ela é quase Jesus Cristo no negócio, é careca. Porra, doideira. É isso que eu fico com o negócio, tá suando? É isso que eu fico puto. O boneco, filha de uma puta, ele fica me olhando pra caralho. Aí quando eu vou agir, ele age junto e ele sempre é mais rápido do que eu. Do caralho, foda, foda. Agora sou eu, hein, boteiro? Crítica social, foda. A máquina vence o homem sempre. Tomar no cu, meu corno. Era pra ter pego isso aí, velho. É a máquina, é isso aí, será? É, pelo jeito que ele falou, né? A máquina sempre vence o homem, então deve ser. Viva! Tá no ar! Eu tapei a pele e jogava no chão, quebrava o crânio dessa cachorra, meu irmão. Ela é muito rápida e ele é muito lento. É. Ó, tá vendo? Olha o tempo que ele demora pra conseguir dar um soco. É, já que você é foda demais. Porra, negão. Rapaz, vai dar um burro nessa cachorra, meu irmão. Tu tem um braço de ferro, deixa ela doida, deixa ela toda a camunhecada, meu irmão. Pelo amor de Deus, parece uma puta. Duas putas brigando. Tu e elas, vai se foder. Eu sei, meu irmão, vai apanhar. Vai apanhar, não tem moral pra bater nessa mulher, não. Nunca... O cara escolheu um caba desse pra um negócio, pra um campeonato. Ai, que tona seria uma boa pra... Tá foda, viu, Rotsort. Cara, quebra a perna desse cara, pô. Deixa ele deficiente, porra. Aleja esse cono. Toma no cu, fica aí que nem uma cachorra só apanhando. Fica uma porra foda, cara. Bota pra quebrar, tu sabe jiu-jitsu, tu sabe a porra toda aí. A Sony é lenta também. Aleja ele, porra. A Kitana, eu acho que seria legal, não é, não? Toda vez que eu tiro o botão de defesa, ele consegue fazer o bagulho. Perdi. Perdi. Perdi, eu sabia, velho. Caralho. Meu Deus, velho. Jaxx. Só deu uma pancada, cara. Megão, porra! Tu tem um braço de ferro, caralho. Mata o homem. Esmaga o crânio desse zumbi, filha da puta. E aí, porra! Fechando a moda do Air Shaxx, Air Shaxx. Como é que é um... Falei Air Shaxx, confundi com aquele do outro. Tô ligando o X. O problema... Cara, eu tô botando pra frente e... O problema é que, tipo assim... A gente faz essa porra, né? Caralho, meu Deus, e agora? O outro dá um combo completo e ele não consegue, entendeu? Ele não consegue terminar um combo. Mas se ele é um dos melhores, se ele é o que é bom e o que é ruim nesse jogo, viu? Fica só a dizer o que é bom e o que é ruim, porque, pelo amor de Deus... Se isso é bom, imagina o pior. O Scorpion não é o inimigo desta vez. Meu Deus do céu, quem novo... Eu corro desse velho, malveio... Meu Deus, amado. Tomei meu cu lá com o Whindersson Nunes, velho. Dá uma cabeça... Caralho. Parou de todo mundo. Filha da puta, rapaz. É pata-mundo, não é pra pegar a enxada, não? Corno. Vai pra mim terreno, filho de rapariga, velho. E o Kang, ele é rápido. Ah, mas o Kony também é, pô. Ah, mas acho que o Kang é mais, tá? De nada, porra nenhuma. Os dois são... Olha... Vai questão que ele não consegue, tipo, a máquina sempre defende, pô. Bate no homem, velho, a cara de puta, pelo amor de Deus, pô. Tu tem um combo doido quando tá sozinho, quando tá na minha mão, é tudo difícil. Tu pega perto da enxada, velho. Todo velho de jardinagem, nunca vi um velho de um velho de um velho. O Raider tem um escombozinho bom, cara. Tira, vai tirar o quê do boss, pô, porra? Ele é mais lento, pô. Não, não é lento, ele não é lento, lento. Eu acho. Ele bota a mão no boss, que é viada, velho. Eu acho que ele é lento. Cala, pala, meu irmão. Já tô mais ou menos ligado aqui, já tô vendo que vai te amando. Com o Glau? É? É com o Glau? Não. Não. E daí é o... É aquele índio, pô. Ah. Já entendi. Agora, eu quero entender, eu bato e não tiro a HP, que porra é essa? Cara, sabe por que eu pulo? É pra mim aproximar, porque esse jogo tem um grande defeito, que é o boneco não ter a ação de ir pra frente do cara padalapada. A ação, a ação de... Tem um cara na minha frente, é só eu dar um passo e vou acertar. Não. Ele é burro, o boneco indecil. O boneco tem um problema do caralho, ele tá com a cola no pé e fica lá no chão. É, isso é o caralho. Isso é o que foda a minha vida nesse jogo. Eu acho que eu saco uma merda. É isso. Acabou. Vou se fuder. Meu Deus, cara, é isso aí? O caba vem uma kenga, o cara mata a kenga pra depois matar outra kenga não, cabaré? Cala a boca, Kritzoku. Caralho. Não tô entendendo muita coisa não, mas tamo aí, né? Eu não sei fazer isso não, Espeleca. Acho que ele não é melhor. O que parte eu não sei fazer isso? Eu vou digitar na pica de um bloco de notas aqui pra você entender. Aqui, ó. Bloco de notas. Você não entendeu. Só pra eu ter uma noção. Aqui, ó. Entendeu agora? Melhorou pra você. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. Vamos aqui. Vamos aumentar a fonte. Vamos ver se ele entende agora. É, é um jogo que você tem que dar os combos, cara. Tá ligado? Você tem que dar o... Se não, você não consegue. É foda. Aqui, ó. E é chato você sentar tudo. Entendeu? Porra, eu não sei fazer essa porra, negócio de voadora. Eu não consigo chegar, porra. A mulher é doida. A mulher é careca. A mulher bota pra foder. Ela tem poder. Ela joga meteoro. Ela é quase gelo de trigo pro negócio. Só que careca. Entendeu? Eu não sei fazer isso. Só que careca. Cara, olha o HP que a mulher tirou, pô. Ela só me deu dois tapas na cara, pô. E um soco. Obrigado pelo do Nate, viu, Lucas Lopes. Uma chuva lá pro Lucas Lopes, por favor. Meu irmão, pô. E eu quando bato nela, parece nada, pô. Pouco? Isso é pouco? Vou tirar isso aí. Eu mato quatro cara. Quinze pessoas. Perfeito ainda. E não acontece nada disso, pô. Pelo amor de Deus. O que tá rolando aqui? Mano, tipo assim, é... Ali, Mortal Kombat é foda. Mortal Kombat você vai ter que... Mano, se você não souber fazer o combo, os combos ali, os perfectos, tudo. E é complicado. Nossa, cara. Passava muita raiva. Albicava tanto o videogame. Tanto, tanto, tanto. Que puta que pariu, mano. E assim, mano, é foda. Ainda mais quando você joga em um nível... Grande, tá ligado? Alto, hard, assim. Caralho, o moleque... Mano, uma sopa. O moleque passa... A sombra do moleque tira a sua vida. Eu não sei como andam os comandos hoje em dia. Porque tem muito tempo que eu não sei que jogar Mortal Kombat. É que jogou o 10, mano. X, né, sei lá. Pô, mas eu nem me lembro. Eu não sei se ainda continua... É... Dois pra frente e um pra trás com um soco. Ou se já mudou. Nada. A cabeça é uma mochila de pé. Olhos, ouvidos... Ou se faz aquele estilo de fazer o Czinho... Horyugi. Pô, tá igual aquele... Eu não sei, mas... Pra você fazer um combo lá do Mortal Kombat, tem que fazer aquela estratégia lá dos jogos do Silent Hill. Desse abril que tem. Aquela estratégia que tá ficando complicada. Mas isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como não, se gostou desse lado. Se você gostou desse lado, se você gostou de compartilhar com todos os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Um abraço. Um abraço– Não memória de Faroe doelas. Até que seen! É desculpa. Obrigado.